Nós estamos aqui hoje para unir a nossa fé, independente de placas de igreja, para que você receba o teu milagre aí dentro, porque por onde a gente tem passado, eu tenho visto um rastro de milagres ficando por cada cidade que nós estamos entrando. Não é porque é o Israel, não é porque é o eu missionário, mas é porque Deus, Ele continua sendo fiel. Nesse momento eu quero que você levante a sua mão aí aonde você está, independente da tua fé e nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro para todos os profissionais de saúde que aqui estão, Senhor, representados nesse hospital. Senhor, eu oro para que tu cuides a vida de cada um, Senhor, para que o Senhor, ó Pai, esteja com as mãos estendidas para a família de cada um, Senhor, livrando de todo o mal. Senhor, sabemos que são momentos difíceis, nunca antes vividos, ó Pai, mas entra com providências, porque a saúde e a vida continua sendo o Senhor. Meu Deus, para quem está doente, para quem está ferido, Senhor, para quem está desenganado, seja a cura, seja a solução agora, em nome de Jesus, aonde a medicina não pode ir, as tuas mãos poderosas têm acesso. Então, Deus, nesse momento, faça um milagre na vida de cada um que está aí dentro, em nome de Jesus, eu creio, e quem tem fé diga amém, amém. Pode soltar a canção que eu vou cantar vencer ou vencer aqui, mais uma vez. Isso, pode ser essa, pode ser essa mesmo, pode ser essa. Eu sei que a tua vida por aí, não é tão fácil de seguir, Mas Deus está dizendo, Israel, avisa lá, que a fonte você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuva de bênçãos, ele tem pra te dar. Pode chorar mesmo. Você tem que lutar e acreditar, que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Jesus é quem te ama e te ama o Israel Costa, e hoje nós estamos em bastos, pra dizer pra você. Só lembre que você é vencedor, você não é ungido pra perder, conquisto é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, você tem que lutar e acreditar, Que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Jesus é quem te ama e te quer bem. Meu amigo, minha amiga, pra você que tá na live, já vai compartilhando. Compartilha aí, vai, vai, compartilha. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, conquisto é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, é debaixo de chuva, é debaixo de sol. Mas nós estamos aqui, Deus abriu caminho, desse mar. E você vai passar, e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar, e vai exterminar, os inimigos seus. E você vai passar, é pra você mesmo, meu amigo, pra você que está me ouvindo. Vai se fechar, vai se fechar e exterminar, os inimigos seus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, conquisto é vencer ou vencer. Não diga que a vitória, Deus abençoe minha amiga, Deus abençoe a tua casa. Esse é o projeto meu missionário, independente de religiões, aqui embaixo. Deus abriu caminho, Deus se mar. Deus abriu caminho, Deus se mar. Deus abriu caminho, Deus se mar. Levante a cabeça, não é hora. De jogar a toalha e desistir Ei meu amigo Você ainda tem uma história A sua história Deus vai construir Um abraço aos nossos irmãos católicos Deus abençoe todos vocês Nós estamos aqui hoje Na cidade de Bastos Pra cantar pra você É só o começo Por isso que eu estou chamando você Pra vir pra frente de casa Você que é de Bastos Manda mensagem pra alguém Diz que eu estou chegando aí Eu quero agradecer a prefeitura A Granja Mizuma também A Drogaria Farmaz Que está aqui conosco Alberto também Deus abençoe a todos vocês Tá ótimo, agora eu vou cantar Vamos lá Escuta Só resta pouco tempo pra chegar Na tua vida tudo novo se fará Confia que tudo terminou Deus abençoe a luta Deus abençoe meus amigos A luta Deus diz que acabou Só resta pouco tempo pra chegar Em nome de Jesus escuta Na tua vida tudo novo se fará O tempo vai passar E tu não vai lembrar Do vento que passou E dessa dura prova Deus está pondo Enxuga o teu rosto Enxuga o teu rosto Escuta Você vai sorrir de novo Você vai sorrir de novo O fim da prova vai passar Deus acalma o forte vento E chegou o fim Do teu sofrimento Meu amigo Minha amiga da cidade de Bastos Eu me chamo Israel Costa E hoje eu saí de casa Pra cantar pra você Deus abençoe você Deus abençoe a tua vida Escute Confia Que tudo terminou Antes que exista Tu és um vencedor Em breve tudo isso Tu vai te dar Enquanto ainda nós não estamos nos bairros Deus abençoe Eu vou conversar com quem tá na live Meu amigo Minha amiga Pra você que não tá entendendo nada Como essa live foi parar aí no seu celular Que o seu fez de volta Esse é o projeto Meu missionário Nós estamos hoje na cidade de Bastos Então eu conto com você Pra que essa mensagem Chegue em mais corações E quem tá na carriata Pelo amor de Deus Dá um sinal aí O tempo vai passar E tu não vais lembrar Do vento que passou E nessa dura prova Deus está pondo Eu vejo Deus colocando um fim hoje em sofrimento Independente de religiões Eu estou aqui hoje em Marcos Pra dizer pra você Você vai sorrir de novo Você vai sorrir de novo O fim da prova vai passar Deus acalma o forte vento E chegou o fim Do teu sofrimento O fim da prova vai passar Deus acalma E chegou o fim Do teu sofrimento Eu sou Zé, é por você Zé É, nós estamos na cidade de Bastos Com o projeto Eu Missionário Com Israel Costa Projeto esse Que vem a cidade de Bastos Já passou por mais Por mais de 40 cidades Independentemente Da sua religião Independentemente Da sua crença É o projeto Eu Missionário Queremos agradecer A Prefeitura A Polícia Militar Agradecer também Ao meu amigo Humberto Também Veículos Ao Marcos Mezuma Pessoal da drogaria Da Farmaz Né, nosso amigo Robinho E todo o pessoal Solta pra minha canção Situações Que coisa linda Que coisa linda Ê Escuta Pra que que você desceu Israel? Porque Deus tem um recado Pra alguém aqui hoje Horas difíceis Você passa Em conflito E já não sabe Nem mesmo O que fazer Ah, vai começar O coração Chora por não ter saída Situações Mal resolvidas Te arremessam A solidão Tenha certeza Que pra tudo Tem um jeito Meu amigo Minha amiga de Bastos Hoje eu voltei aqui Porque eu precisava Cantar pra você Se a tua luta É tempestade Que não passa Não há um Que Deus não faça Pra dar vitória Aos filhos Deus abriu o caminho Pra você passar A calma Tempestade E a fúria Do mar Sabe o que mais? Abraça ela Envia os seus anjos Pra continuar A bênção já é assim Olha pra cá Olha pra te dar A porta que ele abre Ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Adeus 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 Ele continua Fazendo o impossível Ele é especialista Em fazer aquilo Que ninguém pode fazer Então descansa O teu coração Meu amigo Minha amiga de Bastos Escute só Senhor meu Deus Meu Pai Aqui está o Pai As festas da casinha Senhor meu Deus Em nome de Jesus Eu oro pelo milagre Deus eu não sei O que ela precisa Pai Mas o céu Conhece Tudo nos detalhes Então promova O milagre Senhor Pra que o teu nome Seja honrado Mais uma vez Em nome de Jesus Deus abençoe vocês Ele tem A solução Vamos lá Ei Deus abriu o caminho Pra você passar A calma Tempestagem E a fuga Do mar Envia os seus anjos Pra contigo lutar A bênção já é sua Basta acreditar A porta que ele abre Ninguém pode fechar A vitória é sua A vitória é sua Comece a louvar Adeus Vem pra frente de casa Adeus 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 A louvar a Deus Ele abre a porta Pra você passar Ele faz caminho No mesmo A vitória é sua E a tempestade Ele pode acabar Ele é Deus Meu amigo Minha amiga de Bastos Deus abençoe você Eu me chamo Israel Costa Não é por um acaso Que eu vim aqui hoje Ah, não foi mesmo Por que parar Tão cedo Assim Até disse Deus me esqueceu Mas ele não esquece Os seus Pois ele está seguro aí Contigo aí Abraça essa moça Oh moça Deus já livrou Teu cativeiro Pode chorar mesmo Isso Repreendeu o devorador Ergue agora A cabeça Vem tomar bosta Não era a vitória Que você precisava Oh glória Só você e a tua família Entende o que eu vou cantar agora Ei Se você cair Ele te levanta E se chorar Ele te consola Quando o oprimido Ele te... Isso Chora Mas chora pro céu Hoje Oh aleluia Oh glória Ei Descansa Descansa Entrega seus problemas Hoje no altar dele 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 Ele tudo fará Ele tudo fará Oh Jesus Vamos lá É só o começo Meu amigo É só o começo Do que Deus vai fazer É só o começo Foi agora Nas asas do vento É tua É tua Ei A vitória É tua Se você cair Ele te levanta Olha lá E se chorar Ele te consola Quando o oprimido Ele te liberta Ei meu amigo Esse é o projeto Meu missionário Aqui na cidade de Barcos Escute Essa é a vitória Que Deus te mudou Salte para cima Atravessa a vida Deus fala com o homem Deus fala com a mulher É com você mesmo Independente de religiões Independente de placas De igreja Eu estou hoje aqui Marcos Pra dizer pra você Você está livre Até pra voar Foi agora Nas asas do vento Deus abençoe vocês Vem comigo Pois a vitória É tua É tua É tua A vitória É tua Deus mandou eu te dizer Foi ele mesmo Escute só Deus abençoe minha amiga Deus abençoe a vida de vocês Para a hora de sofrer Perdoa a vida de vocês Perdoa a vida de vocês Toda a família de vocês Toda a família de vocês Meu amigo Minha amiga de Barcos Eu me chamo Israel Costa E hoje eu saí de casa Pra cantar pra você Talvez você Porque me Porque me queres Porque me queres Deus Tem gente de fé Aqui em Marcos Que maravilha Se contra os céus Pequei E contra ti Também Minha vida Eu destruí Como eu Sou em você Ei Esse é o projeto Eu missionário Independente de religiões Eu vim aqui pra dizer Filho eu quero Tanto Enxugar teu Tanto Tanto Filho Vem ser Filho Eu quero Sempre Abre aqui pra mim Eu vou te envolver Em meus mistérios No manto Da minha glória Eu vou desenrolar O rolo Filho Eu quero Ser Meu Deus Isso que eu canto É pra os dois Entenda Eu vou Te envolver Em meus Mistérios No manto Da minha glória Você vai entender Agora Eu vou desenrolar O rolo Santo Eu vou mudar O quadro Da história Eu vou fazer Detetiva Se mudar Você crê Eu vou ter Minha luz Que se sombra Eu vou te Da vitória 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 Chega cheia 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 Eu quero ser Teu Deus Teu Deus É com você mesmo Eu te amo Tanto 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 Filho Vem ser Teu Deus Eu quero ser Teu Deus Aleluia Aleluia Meu amigo Olha só pra mim É porque eu te amo Alguém conhece ele? Jesus te ama Talvez você há muito tempo não ouvia uma palavra como essa Olha pra mim É pra você mesmo Ele te ama Te ama Te ama Te ama Te ama Você é especial Especial Pra Deus Pode chorar mesmo Não é vergonha Ah Como ele ama Oi Israel Você só vai dizer isso É só isso que eu vou dizer Porque ele precisa hoje entender Que o céu Te ama Coloque pra minha canção situações Ei Eu me chamo Israel Costa E hoje eu saí de casa Pra cantar pra você Eu conheço a tua história Não conheço Sei quem é você Também não sei Mas escute Horas difíceis você passa em conflito E já não sabe O que fazer E o coração As vezes chora por não ter saída As vezes chora por não ter saída Que não passa Talvez você está aí se perguntando É pra mim mesmo É pra você sim É pra você sim Então pode chorar Ninguém pode fechar A vitória A vitória é sua Eu não estou Eu não estou aqui pra falar Eu não estou aqui pra falar sobre religiões Não estou aqui pra falar sobre placas de igreja Mais uma vez Mais uma vez eu estou Eu não estou aqui para falar sobre religiões E ninguém pode fechar A vitória é sua A vitória é sua Ele pode aclamar Ele é Deus Escuta Escuta Tem muito mais pra Deus fazer nas ruas aqui de Bastos hoje É só o começo Coloque pra mim Tem a canção vai passar Ou ela saiu do repertório hoje Conversa comigo pelo microfone Escuta Escuta Tem gente aqui que precisa ouvir isso Ei Tem uma palavra pra você Escuta Não desanime É pra você mesmo Tudo que você pediu a Deus Olha que coisa linda Olha que coisa linda Deus só ouviu os teus gemidos Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Mais o Deus Que me enviou aqui Ele te viu Abraça ela aí Essa de branco Alguém abraça ela É ela mesmo É ela mesmo Isso Ele me mandou Falar que vai Escuta Vai mudar o rumo Oh glória Oh glória Sobre ela Sobre ela Em nome de Jesus Senhor Senhor Eu ministro a cura Eu ministro a cura por completo Deus todo desconforto Saia Em nome de Jesus agora Boca as estruturas Dessa mulher Deus eu não sei o que ela precisa Mas o céu sabe exatamente aquilo que ela necessita Deus começa a operar agora na carne Nos músculos Nos órgãos Senhor Que ela começa a sentir o teu toque Sobrenatural agora 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 Você vai ter que voltar O que você Não se preocupa Isso que você está sentindo É o poder do céu Passando sobre as tuas veias Passando sobre o teu corpo Oh glória Oh Coloque a mão sobre a cabeça dela Senhor Em nome de Jesus Faça o milagre Que ela necessita Hoje Agora Em nome de Jesus Eu creio que Deus faz milagres no meio da rua Escuta Mas o Deus Que me enviou a Ele sabe De tudo É Ele É Ele E Ele me mandou Falar É família Abraça Ele está Enxuga Essa lágrima Que dói Que dói Que dói Que dói Que tem a calma Alguém segura ela Isso Porque vai passar Bastos está o lindo Que hoje Vai passar Eu sei Tá doendo e preocupando Mas não vai parar Não deixa a esperança Em você morrer Quem acredita Você precisa Você precisa Olha pra mim Porque vai chegar A solução Pra tudo Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Não se desespere Eu vou orar por você Vou orar por você Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Em nome de Jesus Vai passar Ei Existe uma coisa Existe uma coisa Que Deus não faz Ele não faz acepção de pessoas E é por isso Que ele não tem religião E quando ele quer fazer Ele não escolhe lugar Ele faz onde quer Ei Eu sei que dói Dói quando alguém Vem até você Bastos Se preparem pra ver milagres Acontecer aqui hoje Oh É Ah Jesus Tem mais Eu sei que dói Meu amigo Minha amiga Eu sei que dói Se eu fosse você Eu pegava o teu carro Eu pegava a tua bicicleta E se você não tem nada disso Eu vinha de a pé mesmo Meu amigo É Sabe por quê? Aqui não tem crente Aqui não tem católico Aqui tem um povo Que vai morar no céu Um povo que ama Jesus E veio trazer uma resposta Pra você hoje Ele veio o teu sorriso Quando você quer chorar Ele veio o teu sorriso Quando você quer falar É só o começo Ele sabe exatamente o tamanho Da ferida que fizeram em você Ele vê quando caminhas E quem tá aí embaixo Vai orando e me ajudando em oração Porque Deus vai fazer grandes coisas Escuta Escuta Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta firme É só mais uma noite O tempo vai passar O tempo vai passar Eu sei que dói E eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã Alegria briga Segura aí Segura aí Segura aí Ei Escuta Escuta o que eu vou cantar Talvez essa seja a tua história Ei Ele sabe exatamente o tamanho da ferida Que fizeram em você Ele vê quando caminhas Já teve vontade de parar Ah Já teve vontade de colocar um fim Mas não é Deus está dizendo Israel avisa lá Esprece Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta firme É só mais uma noite Pode chorar Pode chorar Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã Se por aí ainda Alegria virá E eu sei que dói Tem gente aqui que precisa ouvir Mas aguenta firme É com você mesmo Que Deus está falando Aguenta firme Aguenta firme E eu sei que dói Eu sei que dói Cadê? 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 Cadê ela? A chave bebida Você é dela O que você é dela? É Abraça ela Coloca pra minha canção Vencer ou vencer Eu te conheço Conheço vocês Ei Escuta só Eu sei que a tua vida Por aí Não é tão fácil De seguir Mas avante Você tem que ir Jesus é quem te ama Então levante Então levante e use Tem gente de fé Tem gente de fé aqui Tem 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 E você E você vai passar E vai cantar de lá Só o Senhor Só o Senhor É Deus E vai se fechar E exterminar Os inimigos E você tem que ir Escuta Segura aí Segura aí Segura aí Abre aqui pra mim Que a vitória Que a vitória chegará Pois Jesus É o teu escudo Então levante E usa a tua fé Em Jesus Contigo é E nele você pode Tudo Não pense que a vida Abraça ela Só lembre que você É vencedor É vencedor É vencedor Contigo é vencer Traz ela aqui Traz ela aqui Traz ela mais aqui Pra você Se o mar da vida Em sua frente está Deus abriu Segura aí A canção Escuta Escuta uma coisa Escuta Essa canção Quando ela fala sobre mar Se eu chegar hoje Em frente a um grande mar E liberar uma palavra Somente a voz do Israel Esse mar não vai se abrir Porque é impossível Que o mar responda a minha voz Mas se eu Israel Falar em nome Falar em nome Do dono do mar Daquele que criou Daquele que disse Mar até aqui você tem limite Se eu falar em nome dele Se eu falar em nome dele o mar se abre Sabe por quê? Porque o mar reconhece a voz do Criador Essa canção Essa canção Eu sei lá em nome do Criador Eu sei que a tua vida Eu sei lá em nome do Criador Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Quem tem lágrima pra chorar pode chorar, pode chorar Sabe por quê? É com você mesmo que Deus está falando Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho Neste mar Neste mar Sabe o que é que ele faz? O que é mais lindo? Você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e vai exterminar Os inimigos seus E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar Os inimigos seus Posso cantar pra você? Cuidado que aqui tá quente Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus É o teu escudo Você não luta sozinha Nunca esteve sozinha Ele nunca te abandonou Até tentaram ver o teu fim E nem você pode tudo Olha só pra mim, não se importa com mais ninguém Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Nem vencedor Nem vencedor aqui, vem, vem, vem Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho neste mar Olha que coisa linda Olha que coisa linda E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos seus E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus Ah, é com você mesmo O mar vai se fechar E exterminar os inimigos seus Já pode chorar Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Nem vencedor Você não é ungido pra vencer Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque, moça, vitória Abraça ela Abraça ela Deus abre o caminho neste mar Deus abre o caminho neste mar Manda ela olhar pra mim Coloquem pra minha canção Situações Se tiver outras canções Depois a gente troca Mas eu preciso cantar isso Continua abraçada com o erro Oh, glória Ei, me chamo Israel Costa É esse bastinho mesmo Eu saí lá de Herculândia Porque Deus tinha um recado pra você hoje E quem tá na live Quem tá na live Escuta o que eu vou contar Olha pra mim, meu senhor Horas difíceis você passa em conflito Quem já não sabe nem mesmo o que fazer Ei, o coração chora por não ter saída Situações mal resolvidas Te arremessam a solidão Ei, tenha certeza pra cidade inteira ouvir Que pra tudo ele tem um jeito E o senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não Não há o que Deus não faça Aí dá só aquele abraço final nela Pra lá te ver que o céu vinha na outra Deus abriu o caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Alguém abraça aí, velho Envia os seus santos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que ele abre e ninguém pode fechar A vitória é sua Começa a sentir mesmo, bora Começa a louvar A louvar, a louvar A Deus Isso, está queimando, está queimando Deus está curando Está curando, está curando A Deus Tem muito mais Se eu fosse você eu não ficava preocupado Se eu fosse você eu não ficava espantado Tem coisas que a humanidade jamais vai entender Quando a gente entrega tudo ao Senhor E compreende o seu modo de agir Sabe o que ele tá dizendo? Avisa ela que é da paciência Que ele possui as nossas vidas Aquela causa perdida Ele deu a solução Deus abriu o caminho pra você passar Passa, passa, passa Passa pelos amigos hoje E a fúria do mar Alguém abraça ela Envia os seus sonhos pra contigo lutar A bênção já é sua A bênção já é sua, basta acreditar Não tem problemas E ele está dizendo Israel avisa ele Eu abro portas Aonde ele achou que já não tinha mais como abrir Oh, a igreja Oh, olha Eu sou que a próxima vez que eu tiver que você vai querer Eu vou te acertar É eu Que coisa linda Que coisa maravilhosa Ei meu amigo Minha amiga Eu me chamo Israel Costa E hoje eu estou aqui em Bastos Independente de religião Talvez você está dizendo aí Mas o que é que esses crentes estão aprontando de novo? Ei não Aqui é todo mundo Todo mundo Uma só fé Uma só fé Sabe por quê? Estou mais uma vez aqui E eu vim falar contigo Apenas olhar pra você Chegou o momento Seu rosto sofrido Traz ela aqui Seus olhos Refletem Tristezas Vermelhos De tanto chorar Caminha Esmo Na vida Sem saber Onde chegar Escuta 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 Fala que eu te escuto Podes contar Comigo Sinceramente Eu quero Orar por você Sabe o que é que Deus está dizendo? Chega De correr perigo É Com essa dor Do teu peito Saiba pra Tudo tem jeito Olha pra mim Deus é a solução Não era isso que você precisava ouvir? Jesus está olhando pra você agora Somente ele pode mudar sua história Apagar o teu passado E libertar teu coração Glória Hoje é seu dia e tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar A felicidade A felicidade Ela vem Para ficar Jesus está olhando pra você Que boa notícia Somente ele pode mudar sua história Somente ele pode mudar sua história Apagar o teu passado E libertar o teu coração Hoje é seu dia Hoje é seu dia Ah Eu creio Que o choro vai ter fim Você pode acreditar Pelo amor de Deus Pega o teu carro Pega a tua bicicleta Ou vende a pé O que vai passar E a felicidade Oh meu amigo Ela vem Para ficar A felicidade que Deus dá Não é passageira A felicidade que Jesus proporciona Não é somente um final de semana É eterna Segura aí Fala que eu te escuto Podes contar comigo Ah Sim Eu quero Alguém abraça ela Alguém abraça ela aí Pelo amor de Deus Chega De correr perigo Ah Como é Quem tem lágrima pra chorar Chora 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 Independente da tua religião Ei A voz de Deus é uma só E hoje ela está aqui Jesus está olhando pra você agora Somente ele pode mudar sua história Apagar o teu passado E libertar teu coração Deus abençoe meus amigos Ei Hoje é seu dia e tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Que coisa linda Ela vem para ficar Segura aí Segura aí Coloca aqui pra mim A canção vai passar Eu quero um pouquinho de água Ei Deus abençoe Viu Eu me chamo Israel Costa E eu saí da minha cidade hoje Pra cantar pra você Segura aí Pelo amor de Deus Senão eu vou cair daqui em cima Escuta Escuta o que eu vou cantar Segura aqui ó Eu tenho uma palavra pra você Não desanimes Olha que boa notícia essa Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Oh coisa linda Tem mais Esses dias teus Ele te viu chorar Num canto escondido Ninguém mais viu isso Só ele Alguém abraça ela e olha Você mal Conseguia falar Mas ele ouviu os teus Geminhos Isso Agora alguém abraça ela Mas o Deus Ei Não se Talvez você está aí falando Mas por que ela está chorando? Porque a voz continua reconhecendo a voz do mestre A alma continua na verdade reconhecendo a voz do mestre E ele me mandou Falar que vá Isso põe pra fora Ele vai mudar Seu rumo Ele está enviando O consolo E quem está aqui no meio Também vai recebendo Quem está me ouvindo aí de longe É com você mesmo Enxuga essa lágrima Do rosto E tem a calmar Sabe por que a boa notícia vem agora? Vai passar Eu sei que essa luta Não deixa mais um abraço forte Não deixa a esperança Não deixa a esperança morrer Porque vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Eu sinto Seu rumo É o rumo Mas por que a boa notícia vem agora? Ou seja, não deixa a esperança morrer O rumo É o rumo Foi ele quem mandou Ele está enviando, segura aí, o consolo Pra tua, ele te enviou assim Abraça ela aí Olha pra mim Enxuga a calma Tenha calma Olha a luta pra ele Vai passar Eu sei que essa luta Vai passar Tá doendo mais Ah, você não vai parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa, você precisa ter Que vai chegar A solução Tudo, pra tudo Pra tudo que te aconteceu Você vai ter que ir Você gostou Só não se desespera Pelo amor de Deus Sabe por quê Vai, quem sabe canta comigo Sim, sim Segura aí Segura aí, segura aí Abre aqui pra mim Minha amiga Coloque a mão Isso, isso, fica alguém atrás dela aí Por segurança Isso De preferência, sim, o bebê Isso Você quer colocar ela aqui Deus, ele continua sendo fiel E ainda não mudou E não mudou Continua sendo o mesmo E fazendo o impossível Senhor, nesse momento Pai, nós levantamos em união As nossas vozes agora Pra o milagre da malvina Senhor Deus, comece agora É o Pai Tocar, Senhor Fazendo o milagre Senhor, meu Deus Tira, ó Deus Todo líquido Todo inchaço, meu Pai Nesse momento Toda doença Retroceda Senhor Tu és o médico Dos médicos Senhor Dos senhores Envia os teus anjos Agora Para operar o milagre Senhor Se a medicina Diz que não Mas o céu Diz que sim Opera o milagre Agora, Senhor Aos olhos humanos Visíveis Pra que nós possamos ver Que tu ainda, Senhor É o Deus do milagre Tu és o Deus do milagre Não mudou Faça o milagre agora 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 Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Eu oro, Senhor Pelo milagre Da tua serva Que ela seja, ó Deus Um milagre vivo Neste bairro Um milagre vivo Senhor Nessa cidade Pra quem olha Pra história dela Veja Que tu és, Senhor O Deus Que continua Realizando o impossível Senhor Nós cremos Porque nos céus Há um Deus Há um Deus que se inclina Do trono Pra ouvir as nossas vozes E eu sei que nesse momento Tu estás aí Em cima do trono Ouvindo as nossas vozes Tua frente está Deus abre o caminho E nesse mar E você vai passar De tentar de lá Só o Senhor O Senhor É Deus Não pense que a vida acabou Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Deus abriu o caminho desse mar Deus abriu o caminho desse mar Meu amigo, minha amiga de pastos Esse é o projeto Eu Missionário Passando pelas ruas Eu quero conversar com quem tá aqui na live Enquanto o Zé dá um recado ali Pra você que está na live já vai compartilhando Já vai compartilhando Pode ir falando, Israel, aí na live Meus amigos, minhas amigas Pessoal, segura o som um pouquinho só O fundo Enquanto o Israel vai falando na live Tá aí falando pra milhares de pessoas Queremos Queremos agradecer imensamente Todo o carinho do povo de bastos O projeto Eu Missionário com Israel Costa Que está percorrendo Mais de 40 cidades Amanhã nós vamos estar na cidade de Rinópolis E queremos agradecer as pessoas que vieram de Pompeia, Marília, Martinópolis Aos amigos que estão vindo de outras cidades Estão acompanhando o projeto Eu Missionário Com este jovem Que traz a palavra independentemente da religião e da sua crença Agradecer a polícia militar Prefeitura municipal Agradecer o nosso amigo Marcos Mizuma Ao nosso amigo Humberto Da Humberto Veículos Agradecer a drogaria Farmais E outros amigos O Jerry Cabeleireiro Nós estamos aqui através de alguns amigos E a você principalmente Trazendo esse jovem Israel Costa Com esse projeto Que iniciamos lá no mês de abril Março, abril Levando essa palavra independentemente Da sua religião Aqui na cidade de Baços E logo amanhã Vamos estar em Rinópolis Em comemoração ao aniversário de Rinópolis Amanhã Próxima semana O projeto Eu Missionário Vai estar aí em outras cidades Com jovens no dia das crianças Fazendo uma grande festa Com personagens Mas hoje nós vamos continuar Que nós ainda vamos passar no Vale do Sol Pessoal aqui também do outro bairro E fazer as três populares Basto H, Basto G e Novo Bastos Queríamos fazer a cidade inteira Não dá tempo Mas vamos voltar Tá certo? Vamos lá Israel Costa Vamos continuar cantando Deus abençoe você Meu amigo Minha amiga aqui de Bastos Ei Vim pra frente de casa Escute Se a gente colocar A nossa fé em ação Vamos lá E confiar E orarmos E orarmos a Deus Ei Escuta Ele ouve E responde Olha que coisa linda Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Viu? É pra você mesmo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Qual o nome dela? Lourdes Senhor meu Deus E meu Pilar Senhor eu óbvio Maísiais Fala o nome dele Manuel Certo Tá anotando o nome dele Deus abençoe Ele ouve E responde Ei E dá tudo certo Vai dar tudo certo Quem tem fé? Quem tem fé? Que vai dar Tudo certo Tudo certo Eu sei Deus abençoe Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É com você mesmo E vai dar Tudo certo Tudo certo Eu sei Se a gente colocar A nossa fé em ação Oh maravilha Bárbara Vai dar tudo certo Pra você que tá na live É com você mesmo Já deu Tudo certo Eu creio Que já deu Tudo certo Em nome de Jesus Porque a gente colocou A nossa fé em ação E já deu tudo certo Deus abençoe você E já deu tudo certo E já deu Tudo certo Tudo certo Eu sei Porque a gente colocou Quem tá na carregada Quem tá aqui na passeada Não desiste Não desiste E já deu tudo certo Eu sei Já deu tudo certo Prepara pra mim A minha canção vai passar Prepara a canção vai passar Prepara a canção vai passar E eu gostaria Eu gostaria de um Que um homem Que um homem Se prontificasse A abraçar esse moço Esse moço de branco Que tá aqui Tem alguém da família dele aqui? Tem alguém da família dele aqui? Corre Alguém abraça ele Pelo amor de Deus Eu tenho uma palavra Pra você Não desanimes Você disse assim Deus fala comigo Tudo Não se importa com ninguém Só se importa No que eu vou cantar agora Já está vindo Escuta Esses dias Deus Ele te viu chorar Num canto escondido Só você e Deus Sabe o que eu tô cantando Tem mais Você mal Conseguia falar Olha pra mim Ele ouviu os teus chefinhos Mas o Deus Que me enviou aqui Ele sabe de tudo Absolutamente tudo Tem mais Foi Ele quem mandou Falar e vaga Mudar Seu rumo Aí você disse assim Deus eu queria que ele falasse comigo Com essa canção Ele está enviando É verdade ou é mentira? Pra tua alma Então você vai ouvir do céu hoje Enxuga essa lágrima Pelo amor de Deus E tenha calma E tenha calma E tenha calma Quem peleja por dia é o céu E mais ninguém Vai passar Eu sei que... Ei, você que tá aí na carreada Você que tá me ouvindo de longe ou de perto Esse arrepio na pele é normal Tá doendo Tá doendo mais Você não vai parar Não deixa a esperança Em você morrer Em você morrer Você precisa Você que tá me ouvindo de longe ou de perto Alguém abraça ela aí Alguém abraça ela aí Alguém abraça ela aí Alguém backgrounds Tá doendo mesmo É uma esposa Abraça ela aí Ei, não deixa a esperança Nessa casa morrer Vocês, vocês precisam crer Que vai chegar Ei, a solução Pra tudo que te aconteceu Deus está dizendo Eu estou devolvendo o que eles preferam Só não se desespera Oh, pelo amor de Deus Sabe por quê? Passar, eu sei que vai passar Viu? Deus abençoe vocês Eu estou ouvindo Já ouvi Você está aí se sentindo sozinho, não é? Meu melhor amigo me trame Deus abençoe Pode meu amor me abandonar Ei! Pode a esperança me mentir Pode meu amor me abandonar Oh, escuta E o meu pai não queira mais Segura aí Mas me dê Pode meu amor Me rejeitar Abre aqui pra mim Abre aqui pra mim Ah, Jesus Eu já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Você vai entender o que eu estou cantando Pensa que tem gente Pensa que tem gente amiga Olha só pra mim Mas na hora que precisa A gente olha não tem ninguém Pode chorar mesmo Pode chorar mesmo Mas a vida é assim Deixa alguém Deixa alguém abraçar ela Minha irmã Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída O que que o senhor é dela? Marido? Então abraça ela Ei! Jesus não vai te abandonar Fica abraçado com ela Ele não quer te ver Sofrer E se o mundo te esquecer A tua voz vem te dizer Sabe o que ele está dizendo? Oh, filha Eu estou aqui hoje Jesus não vai me rejeitar Ele não quer te ver Sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer Ei! Eu me chamo Israel Boston Esse é o projeto Eu Missionário Independente de religiões Passando pela rua da tua casa Pra te dizer Já me acostumei Com isso Segura Ser pisado por alguém Sabe o que que acontece A gente pensa que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Um conselho Você não vai desanimar Você não vai desanimar Se a estrada é sem saída Deus te põe no ponto de partida É Ele quem vai É Ele quem vai É Ele quem vai te guiar Jesus não vai te abandonar Ele não vai te abandonar Ele não vai se emprestar Perto de mim É E se o mundo me esquecer A sua voz Vai levar a ser Meu filho Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Jesus não vai Te rejeitar Ele não vai Jesus faz assim No meio da rua mesmo No meio da rua Cuidado do carro Ei! E se a vida complicar A sua mão Vem me ajudar Meu filho Eu estou aqui E se a vida complicar A sua mão Vai me ajudar E me dá forças Pra vencer Pra vencer Ei! Pra vencer Prepara pra mim A canção Situações Prepara pra mim A canção Situações E só segura aí Só segura aí Só segura aí Ei, meu amigo Minha amiga de Bastos Pra você que não está entendendo Nada do que está acontecendo Está vendo um baixinho Barulhento No meio da tua rua Entenda uma coisa Eu não vim fazer barulho Na porta da tua casa Não Porque louvor É bem diferente De barulho A adoração É bem diferente De barulho Hoje Nós não estamos aqui Representando igrejas Nós não estamos aqui Representando placas De igrejas Nós estamos aqui Pra falar de Jesus Cristo E ele tem mudado Histórias No meio da rua Isso que eu vou cantar É o que você precisava ouvir Cadê a saveira? Cadê a saveira que está lá atrás? Tem como sair da fila? Sai da fila e para aqui Oras difíceis você passa em conflito Que já não sabe nem mesmo o que fazer Pode deixar esse carro passar O coração Chora por não ter saída Se tuas sonhos mal resolvidas Te arremessam a solidão Tenha certeza que pra tudo Tem um jeito E o Senhor Não desistiu De te ajudar Se a tua luta É tempestade Que não passa Ó, segura aí Vai comigo até lá em cima Vai comigo até lá em cima Que o caminhão não vai poder ir Eu quero cantar lá em cima Vai lá, vai lá, vai lá Eu não sei se o sinal vai dar Deus abriu o caminho Aqui, ó Aqui A calma de Jesus Cristo E a fúria do mar Vai lá, vai lá, vai lá Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Adeus 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 Ei, escuta Vamos lá Vamos lá, meu amigo Vai, continua Vamos lá Pode ir, pode ir, pode ir Escuta só Quando a gente Entrega tudo Ao Senhor E compreende O seu modo de agir Na paciência Ele possui Ele possui as nossas vidas E mesmo as causas perdidas Ele tem a solução Ei Deus abriu o caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta Parou, parou A porta que ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Comece a louvar A Deus Adeus 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 A louvar a Deus Ele abre a porta pra você passar Ele abre o caminho no meio do mar E a tempestade Ele pode acalmar Ele é Deus É É É Deus Solte aí a canção Solte aí a canção Isso, isso, isso mesmo Meu amigo Meu amigo Minha amiga que me escuta Esse é o projeto Eu Missionário Nas ruas aqui de Bascos Vem pra frente de casa Vem, vem Ergue agora A cabeça Abra a cela aí Olha pra mim Não fique triste Por que parar tão cedo assim Às vezes Você pensa Deus me esqueceu Mas ele não esquece o ser Pois ele está contigo aí Pra isso que ele me trouxe aqui hoje Deus já te livrou tantas vezes Do cativeiro Sabe o que ele faz mais? Repreendeu o devorador Aí ele está dizendo Israel avisa ela Ergue a cabeça Toma posse da vitória Que a tua bênção já Chegou, chegou, chegou Ei Se você cair Ele te levanta E se chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é o Deus de ontem E de água Tem gente de fé Tem gente de fé Que eu sei que tem Essa é a vitória Que Deus te mandou Salte para cima Atravessa a bíblia Saia desse calabouço Seja um vencedor Ele é o leão da tribo De Judá Ei meu amigo É com você mesmo Que Deus está falando Deus está me dizendo Israel Tem gente que já está aflito Para mais de anos aqui Vou e agora Nas asas do vento Avisa Que eu estou tirando ele Lá do fundo do calabouço E dando liberdade Para voar É tua vitória É tua A vitória É tua Pode arrepiar mesmo Se você cair Ele te levanta Canta, canta E se chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te Que festa linda Ele te adora Declaro que você É um vencedor Essa é a vitória Que Deus te mandou Salte para cima Sai desse calabouço Ele é o leão da tribo De Judá Já entrou na guerra Voar Ei Foi agora Nas asas do vento Segura aí Segura Homem A vitória é tua É tua É tua Pode Pode chorar Oh, oh, glória Ela é tua Escuta Deus mandou eu te dizer Eu estou todo arrepiado Eu estou sentindo Jesus demais aqui Sabe o que é que ele mandou te dizer? Escuta Escuta Pare agora de sofrer Oh, oh, glória Erga a cabeça Erga Erga a cabeça Quem tentou te convencer que você não era um vencedor se enganou Porque hoje Deus me trouxe aqui para falar para a cidade inteira Aponta a ele Israel Aponta a ele Qual é o teu nome? Edilson O Edilson é um vencedor É um vencedor É um vencedor E quem crê? Quem crê que o Edilson é um vencedor? Diga bem Diga bem Zé, dê o seu recado Zé E eu vou tomar Esse é o projeto Eu Missionário Com Israel Costa Projeto que chega a cidade de Baços pela segunda vez E trazendo emoção Trazendo a palavra de Deus É um sentimento que esse jovem traz para essa comunidade Ele fala aquilo que Deus pede para ele estar falando para cada um de nós Um jovem com o projeto Eu Missionário Que amanhã vamos estar na cidade de Rinópolis Em comemoração do aniversário de Rinópolis Mas hoje em Bastos Trazendo essa emoção, esse carinho Para milhares de pessoas que estão acompanhando através das redes sociais São milhões e milhões de pessoas Mas o principal O principal é você que aqui está vivendo e convivendo com esta emoção Queremos agradecer imensamente Primeiramente sempre a Deus E que continue abençoando o jovem cantor Israel Costa Que está passando por muitas cidades Já foram mais de 40 E o Brasil de norte a sul Pedindo que o projeto vá ao seu estado e vá à sua cidade Mas hoje está aqui pela nossa alegria na cidade de Baços Maravilha, maravilha Para você que está me acompanhando aqui Para você que está me acompanhando na carreata Não desista Não desista no meio do caminho, viu? Para você que não pode acompanhar Procure aí Israel Costa Tem a live acontecendo agora lá no Facebook Eu geralmente no meio Das nossas passagens pelas cidades Eu não costumo falar com quem está na live E hoje Deus Me comove demais Demais A tirar esse tempo para falar com quem está nos assistindo agora Por favor, mostra Mostra a todo o povo aqui de Baços E eu quero que você me escuta Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que Deus me trouxe aqui nessa live? Por que me queres Deus? Tanto assim Nem sei como aqui cheguei Simplesmente apareceu A live de um menino O que é isso? Ô Jesus Eu não estou entendendo Mas parece que Ele está falando comigo E está mesmo Sabe por quê? Filho, eu quero Vem, vem, vem Enxugar teu pranto E te fazer só teu Ô filho Eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Pra você que pensou em desistir Deus está dizendo Não desista Porque filho meu eu não criei pra perder Eu te criei pra vencer Eu quero ser teu Deus Eu quero Eu quero ser teu Deus Sabe o que Ele vai fazer? Eu vou te envolver em meus mistérios No manto da minha glória No manto da minha glória Se eu fosse você Eu que está aqui me assistindo Aqui pessoalmente Marcos Eu daria um glória Independente da tua religião Eu daria um aleluia Porque Jesus está falando com gente aqui ó Do Brasil e fora do Brasil agora Eu vou te envolver em meus mistérios Eu vou te dar vitória Vitória, vitória Ô, recebe vitória Filho, eu quero Glória Enxugar Vamos lá, vamos lá Te fazer só Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero ser teu Deus Eu te amo Quem puder vem comigo Vem comigo, vem comigo Tanto, tanto, tanto E pra você que está me ouvindo de longe É com você mesmo que Deus está falando Então já vai chorando Você é teu Deus Ah 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 Escuta Eu vou te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Olha que coisa linda Eu vou desenrolar o rolo santo Vou mudar a tua história Eu vou fazer de ti o vaso de honra Eu vou envergonhar Eu vou envergonhar os que te zombam Eu vou te dar vitória Faz assim com a tua mão aí agora Segura Eu quero tanto Enxugar Enxugar Quando é aquela lágrima que ninguém vê Ele viu Ele viu E que ela é sua Filho Abraça Eu quero ser teu Deus Eu te amo Se chorar Tanto, tanto Tanto E filho Vem ser meu Filho Eu quero ser teu Deus Ele é especialista em mudar histórias Aleluia Sabe por quê? Porque ele te ama Ei Ô meu amigo de Bastos Ô meu amigo Que está me acompanhando Aqui na carriata Na passeata É Experiências como essa A gente vive só aqui no eu missionário Não é Não é Dizendo com nenhum tipo de soberba Não Porque Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer A história do eu missionário Quem escreve é o céu Nós não sabemos rua Nós não sabemos endereço Tampouco nome Mas sabe o que é lindo? Deus Ele te Conhece Coloque a canção pra mim sorrir outra vez Escuta só Deus abençoe meu amigo, minha amiga Ei Essa é a nossa Deus abençoe vocês E escuta Levante a cabeça Não é hora Bastos Te jogar a toalha e desistir Você ainda tem Uma história Você tem História essa ainda A construir Talvez você não saiba De um detalhe Que Deus te escolheu Em meio a um vale Que coisa linda Você não era a única opção Segura aí Mas ele resolveu Te dar a mão Quem tem lágrima Pra chorar Chora 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 mesmo Chora Chora Na tua vida Tudo vai mudar Tudo vai mudar O tempo vai passar E tu não vai lembrar Do vento que passou E nessa dura E nessa dura prova Deus está pondo Enxuga o teu rosto Você vai sorrir Você vai sorrir Você vai sorrir Creia O fim da prova vai passar Deus acalma Deus acalma o forte Você vai sorrir Não se dá Existir Tu és Vencedor Tu és Em breve tudo isso Na tua vida Tudo novo se fará Bom dia Que tudo terminou E a luta Deus diz que acabou Olha pra mim Só resta pouco tempo Pra chegar Sabe o que Deus está dizendo? Aguenta, filho Que tudo vai mudar E o tempo vai passar E tu não vais lembrar Do vento Esse vento que passou E essa dura pode chorar mesmo Porque de novo Você vai O fim da prova vai passar Deus acalma o forte vento Luana Do teu sofrimento O fim da prova vai passar Deus acalma o forte vento E chegou o fim Do teu sofrimento Glória 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 Jesus me diz Israel Para Para Porque você vai ouvir O barulho do céu Agora aqui Ei Tem coisas que ninguém entende E a ciência não vai conseguir explicar Uma delas é como o céu se comunica com a alma Escuta Escuta Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Zé Seus olhos refletem tristezas Vermelhos de tantos Vermelhos de tantos Eu vou aí Eu vou aí Eu vou aí Eu vou aí Caminha Esmo na vida Sem saber Onde chegar Ei Fala que eu te escuto Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor No teu peito Saiba pra tudo ter jeito Deus é a solução Quem tem lágrima pra chorar, chora Quem tem sorriso, sorri Porque é com você mesmo que ele está falando Apagar o teu passado E libertar teu coração Não desista do teu milagre Hoje é seu dia e tudo vai mudar Teu choro vai ter fim, você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para mim, ela vem para ficar Quando Deus resolve falar Quando Deus resolve falar, ele fala no meio da rua O choro vai ter fim, você pode acreditar Como chuva de verão E a felicidade, ela vem para ficar E a felicidade, ela vem para ficar E a felicidade, ela vem para ficar Se trata de Jesus Cristo hoje Fala que eu te escuto Podes contar comigo Segura aí Segura Alguém abraça ela Abraça ela Abraça ela mais forte O que Deus vai fazer aqui agora é sobrenatural Se prepara, se prepara, se prepara Oh glória Oh glória Oh glória O que Deus está fazendo na vida dessa moça sobrenatural Deus está tirando ela hoje Das garras Oh glória Oh glória Oh glória Moça Escuta Escuta o que eu vou cantar Jesus está olhando pra você agora Somente ele pode mudar Apagar o teu passado Sabe aquele? E libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar Olha pra mim Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Aquela que roubaram de você É Ela vem parar Ficar segura Olha pra mim Qual é o teu nome? M Deus me mostra um coração dilacerado É Ah Um passado que te causou muita dor Oh glória Oh glória Jesus Mas sabe como um pai que ama um filho de verdade Sabe aquele amor? Ah Aquele amor que outrora lhe faltou Deus está dizendo Israel eu abraço ela hoje com todas as forças Eu não conheço a tua história Emily Mas Deus conhece Ele tem carinho pra você Ele tem consolo pra você Mágoas 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 estão sendo curadas Você tem que lutar E acreditar Que a vitória Chegará Vamos lá Pois Jesus Ele é o teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Acredite Não pense que a vida Só lembre que você Você não é Segura aí Dá o Vitrofórico Você não tem Não diga que a vitória nunca vem Eu já vi o caminho que eu estimar Eu quero que você canta comigo E você Glória Quem tem glória De glória Quem tem aleluia De aleluia Vamos lá vai E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos seus Olha pra mim Você crê que Deus realiza sonhos? Você tem que lutar E acreditar Isso pode cantar e sentir a presença dele mesmo Pois Jesus É o teu escudo É Deus é que ele te ama e te quer bem Chuva de bênção E nele você pode tudo E nele você pode tudo Solta a voz pra cantar Não pense que a vida Acabou Só lembra que você é vencedor Só lembre que você é vencedor Você não é um senhor Oh glória Oh glória Oh glória E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos seus Qual o seu nome? Rafaela, Deus abençoe Rafaela Me dá uma salva de palmas pra Rafaela Vamos lá Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho Deus tem muito mais pra fazer Eu estou sentindo o sobrenatural de Deus aqui hoje É surpreendente Escuta Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiarmos E orarmos a Deus Ei, escuta Ele ouve e responde Sabe o que acontece? E dá tudo certo Vai dar tudo certo Quem acredita? Quem acredita? Vai dar tudo certo Olha, eu tenho que tirar o chapéu Pra quem está aqui na passeada Pra quem está na carriada Que Deus continue dando forças pra vocês Tenha certeza Tenha certeza que a bênção de vocês é extraordinária Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente confiar Se a gente confiar Eu sou Ah, eu sei Vai dar Deus abençoe essa família maravilhosa Oh glória Ei Eu sei Eu sei que a vida não é Só feita de momentos bons Meus amigos Mas há momentos difíceis Mas se a gente confiar E crer em Deus Ele ouve e responde E dá tudo certo Ah, essa você sabe Eu quero que você canta comigo Vai dar tudo Eu quero ouvir você cantando Eu quero ouvir Vai dar Vai dar tudo certo Eu sei Se a gente colocou Que coisa linda A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Meu Deus O que Deus está fazendo aqui embaixo Vai ficar pra história Vai dar tudo certo E vai dar Tudo certo Tudo certo Tudo certo Eu sei Se a gente colocar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É Vai dar Tudo certo Ei Já deu tudo certo Isso é só pra quem acredita Isso é só pra quem acredita Ei Já deu tudo certo Já deu tudo certo Isso é só pra quem acredita Isso é só pra quem acredita É só seguir aí É só seguir aí Arroba israeloficial Que você vai conhecer mais Sobre o projeto Eu missionário Seja muito bem-vindo Deus abençoe Deus está fazendo Extraordinário Hoje por você Aquilo que ninguém pode fazer Ele faz Escuta Talvez essa seja a tua história Pode o mundo inteiro me deixar Segura aí Meu melhor amigo me trair Segura Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Eu vou descer Eu vou descer Me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Alguém se prepara aí Uma mulher Uma mulher se prepara pra abraçar Já me acostumei com isso Alguém fica atrás dela Segura aí Ser pisado por alguém Escuta A gente pensa que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar Não tem ninguém Mas a vida Sai de casa assim Sai disso Coloca a mão na cabeça dela Coloca a mão na cabeça dela Traz ela um pouquinho pra cá Traz ela um pouquinho pra cá Jesus não vai Força ela aí Alguém me ajuda Mulheres de Deus Pelo amor de Deus Vamos lá Als affirmar Coisa tem gente que se fraga Eu já entendi Que todos vocês Eu já entendi Se inscreva no canal. 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 Ele é Deus. Você não tem sonho. Meu amigo. Minha amiga de baço. Se inscreva no canal. é bem assim. Aqui não tem... Já entrou no canal. é tua, é tua. É tua, é tua. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já entrou no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. E, se inscreva no canal. se inscreva no canal. Isa Isa Nara Sara Sara, Deus abençoe a vida da Sara Vamos orar, vamos orar, vamos orar Segura aqui, parou, 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 parou Parou, parou Coloque a mão sobre a cabeça dela Tereza e Lindor Tereza e Lindor Lindor Que benção Que maravilha Eu quero orar por vocês Você está próximo da casa de vocês aqui? Ah, tá bom, tá bom, tá bom Fica aqui Gente, olha Eu vou orar por esse casal Deixa eu tirar os meus fones aqui E Todas as cidades que nós passamos Nós escolhemos uma família pra orar E Deus comoveu meu coração pra orar Sobre esse casal aqui agora Vamos orar Você Independente da tua fé Independente da placa da tua igreja Se você Se você crê em Deus Levante as suas mãos Porque nós vamos orar agora Orando por essa família Nós oramos por todas as outras de Bastos Orando por este casamento Nós oramos por todos os outros de Bastos Do Brasil Do Brasil E deste planeta Senhor Senhor meu Deus e meu Pai Este povo Senhor Que levanta a voz agora No meio da rua Pai Ah, sabendo que há um Deus no céu Que peleja por nós Que luta por nós Que faz o impossível por nós Levantamos as nossas mãos Agora Pra orar Senhor Por este casal Representando todos os outros Casamentos Dessa cidade Senhor Talvez casamentos Oh Pai Que estão enfrentando momentos difíceis Relacionamentos Que estão enfrentando Oh Pai Momentos conturbados Eu repreendo Em nome de Jesus Toda a falência De casamentos Senhor Eu libero uma palavra agora Sobre o inferno De que ele perdeu Mais uma vez E de que as famílias Dessa cidade Pertencem a Ti Os casamentos Pertencem a Ti Os relacionamentos Pertencem a Ti Senhor Mães e pais Que estão preocupados Com filhos e filhas Nas drogas Nos vícios Liberta Senhor Essas vidas Em nome de Jesus Faça o milagre Pai Coloque Eu te amo tanto Faça o milagre agora Em nome de Jesus Independente da tua fé Diga amém Diga amém Diga amém Diga amém Quem sabe canta comigo Eu estou vendo Deus restaurando famílias aqui Segura 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 Abraça Escuta Por que me resgatou Por que me trouxe Alguém abraça Isso Abraça bem forte Oh glória Oh glória Abraça 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 Fica abraçada Você vai entender já já o que eu vou cantar Já já Oh mãe da Sara Aleluia 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 Escuta Segura bebê Segura bebê Fica alguém atrás dela Enxugar teu pranto E te fazer só meu Oh filha Eu quero ser teu Deus Na tua casa Oh 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 deváça Então Receba o impacto do céu agora Shhh Filho Filho Shhh Filho Eu quero ser teu Deus Oh deváça Eu vou te envolver Em meus mistérios Isso Isso No manto da minha glória No manto da minha glória Eu vou desenrolar No rolo santo Coloque a mão na cabeça dela Todo mal estar Vai embora Vai embora Vai embora Eu vou fazer de ti Vaso de onca Ei Eu vou envergonhar Os que te zombam Escuta Deus muda tua história Deus muda tua história Deus muda tua história Tua história A tua história Deixa eu dar teu tempo E te fazer só meu Oh filha eu quero Eu te amo tanto 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 Filho Vem ser teu Filho eu quero ser teu Filho eu quero ser teu Olha pra mim Só pra mim Só pra mim Eu vou te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar Eu vou desenrolar Eu vou desenrolar o rolo santo Vou mudar a história A história A história A história A história Tocando 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 Filho, eu quero ser Oh glória, oh glória É porque ele te ama Segura aí, segura aí mais uma vez Não acabou Não acabou Ele ainda precisa falar mais Olha pra mim Algumas escolhas São tomadas ao longo da vida Que a gente nem sabe como A gente vai parar em alguns lugares Em algumas situações Prepare a canção situações Olha pra mim Tem guerras Que nós precisamos lutar sozinhos E até os melhores amigos nessas horas Deus nos faz invisível aos olhos teu Sabe o que Deus está dizendo pra você? É essa tua guerra Quem garante a vitória não é homem Sou eu Escuta Horas difíceis você passa Em conflito Isso, pode chorar mesmo Já não sabe nem mesmo O que fazer O coração Chora por não ter saída Situações mal resolvidas Te arremessam A solidão Aí Deus está falando Israel, avisa aquela lá Quando a gente Entrega tudo Ao Senhor E compreende o seu modo de agir Na paciência Na paciência Ele possui as nossas vidas Mesmo as causas perdidas Ele tem a solução Só vai acreditar A calma, a tempestade e a fúria Do mar Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção é sua É tua É tua É tua É tua A porta que ele abre A vitória é sua Comece a louvar Adeus 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 Meu Deus Eu estou todo arrepiado E eu quero água Pra você que está na live Eu sei que você pode compartilhar mais Eu sei Eu sei Nunca se tratou de número Sempre foi alma Deus abençoe vocês Escuta Quando a gente Entrega tudo ao Senhor E compreende O seu modo de agir Na paciência Ele possui as nossas vidas Mesmo as causas perdidas Ele tem a solução Oh! Ah! Deus abriu o caminho Pra você passar A calma, a tempestade E a fúria Do mar Envia os seus anjos Pra contigo lutar A bênção é sua Basta acreditar A porta que ele abre Ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Adeus 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 Deus abençoe a todas as famílias Ele abre a porta Ele abre a porta Pra você passar Segura No meio do mar A tempestade Ele pode arrumar Alguém abraça ela Quem é da família? Solta Vai passar Escuta o que eu vou cantar pra você Posso cantar pra você? Eu tenho uma palavra pra você Não desanime Não desanime Não Tudo que você Pediu a Deus Está vindo Ei! Esses dias teus Ele te viu chorar Num canto escondida Não foi? Você mal Conseguia falar Ele ouviu Os teus gemidos Fica abraçada com ela Olha pra mim Mas o Deus Que me enviou a ti Ele sabe de tudo Oh glória E foi ele quem mandou Abraça ela aí Abraça ela aí Vai mudar o rumo Oh glória Oh glória Oh glória Ele está enviando Ele está enviando O consolo Abre o caminhão Abre o caminhão pra mim Cadê sua filha? Cadê sua filha? A tua filha? A sua filha? Cadê ela? Eu não me enviando Ode a tua filha? Eu não me envio Eu não me envio Deixo você Em desagradar Fala pra ela subir aqui Eu não me envio Chora, chora do que eu vou, o que eu te amo Deixa ela bem a comodade aqui, ó Senta ali, ó Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais O que Deus vai fazer aqui Tem mais do que Deus vai fazer aqui Segura o caminhão por instante Mãe, ó, não fecha, deixa a porta aberta Sobe aqui, pra que você coloque a mão sobre ela Tira isso, afasta mais pra lá Ele sabe de tudo Você crê? Abraça ela Ele me mandou, vem aqui Falar que vai mudar seu rumo Tua vida não pertence a você, você não tem direito sobre a tua vida Ele tem Ele está enviando o consolo Pra tua alma Deus está dizendo que quando você comer agora, ó glória A comida vai ficar no teu estômago Ó glória a Jesus Ó glória a Deus Aleluia, quem te dá saúde, menina, ainda continua sendo o céu O inferno disse que você ia morrer, mas você não vai Não vai Pode chorar mesmo Luana Ah, pelo amor de Deus Tá isolando, deixa o celular aí Coloque a mão sobre a cabeça dela Senhor, todo espírito maligno Seja desfeito todo o plano do inferno Contra a vida dessa moça Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Todo mal Todo mal Todo mal Que fora feita em seu nome Todo mal que fora feita no seu sobrenome Está sendo arregado Vai passar Vai passar Vai passar Diz pra mim Que você crê Eu creio em nome de Jesus Vai passar Deus te cura de todo distúrbio emocional Hoje Ó glória a Jesus E aí você pode me desmentir aqui na frente de todo mundo Se o que eu disse foi mentira Ó glória Porque Deus ainda continua falando Deixa ela aqui em cima Pode descer Vamos lá Nós estamos caminhando pra o final Certo? Eu sei que dói Dói quando alguém vem até você E aí diz desculpa foi sem querer, não é? Mas já machucou Segura aí mais um pouquinho Só mais um pouquinho Porque tem gente aqui que precisa ouvir isso ainda Eu sei que dói Eu vou subir, eu vou subir Dói porque tem gente Perde até o sono organizando e no final Não agra dor Eu vou contar a tua história Eu sei que dói Dói porque tem gente que não pensa Aí nos coloca numa prensa Sem se importar no que vai dar Fala mal e diz o que não viu Quando você soube seu coração feriu Mas há um Deus no céu Que sabe te consolar E pode chorar E pode chorar Ele vê... Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos direto pro baixo então agora Vamos mais acelerado Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar Quando você diz Quando você diz Sou forte e na verdade fraco está Só mesmo sendo Deus Pra conseguir te entender E eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta firme É só mais uma noite Logo vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã A alegria virá Eita Esse é o projeto Eu missionário nas ruas de Bastos Independente de religiões pra dizer Ele vê o teu sorriso Quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio Quando você quer falar Ele sabe exatamente o tamanho da ferida Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar Quando você diz Sou forte e na verdade fraco está Só mesmo sendo Deus Você que manda Te entender Eu sei que dói Eu sei que dói Não tem como fazer uma geral? Pelo menos pra falar Que deixou de passar Não, não vai ter pra Rino Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã Ei! A alegria virá Eu sei que dói Eu sei que dói Deus abençoe Mas uma noite Mas uma noite Vai passar Eu sei que vai Eu sei que dói Eu sei que dói Eu sei que dói Meus amigos Minhas amigas aqui de Bastos Deus abençoe, meu amigo O choro O choro dura uma noite O choro dura uma noite A alegria virá Eu sei que dói Vencer ou vencer a próxima? Só segura aí que nós vamos explicar uma situação aqui Agora Abre Dá mais o microfone Dá mais Pessoal Quem está acompanhando a pé Certo? Deixa eu explicar algo pra vocês Quem está acompanhando Se puder entrar no carro Pra nos acompanhar Por quê? Deixa eu explicar Nós temos horário Por causa dos horários dos cultos Que vão começar agora Às sete Nós temos que fazer Bastos H Novo Bastos e Bastos G Nós vamos voltar pra fazer esses maios Mas nós vamos passar por lá Ele explicando Que nós vamos estar voltando Nós temos que respeitar O horário Nós vamos fazer isso de carro Pessoal que tiver Pessoal que está apenas acompanhando Ele vai falar com todos agora Agradecer Mas nós vamos voltar pra fazer lá Rua Todos os bairros Mas vamos explicar as pessoas lá Tá bom? Certo? Vamos lá Vamos falar com o pessoal aqui Você fala com eles aqui lá Nós só vamos passar Pra não atrapalhar o culto Aqui você encerra aqui já E explica que nós vamos voltar Pra fazer novo Bastos Bastos G e Bastos H Maravilha Meus amigos, minhas amigas Que nos acompanharam até agora Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe a todos vocês Quero conversar com quem está aqui na live O Eu Missionário Nós temos um compromisso Em fazer tudo de Da melhor forma possível E organizada Nós sabemos que nós temos um som aqui Extremamente potente Que chega muito longe Então nós temos que ter a cautela Com os cultos Que estão voltando Pós pandemia E começam agora Se a gente está num quarteirão Três quarteirões A frente está ouvindo a gente E a gente então Estaria atrapalhando os cultos E não é isso Não é isso que a gente faz Então nós vamos encerrar a live Aqui Pra você Que me acompanhou até esse momento Busque aí Busque aí Arroba Israel Oficial com dois F's E procure Conhecer um pouquinho mais O projeto Eu Missionário Deus abençoe você Deus abençoe a tua casa Amanhã Nós estaremos em Rinópolis Certo? A partir das 15 horas Tá? Nós dizemos a partir das 15 Como hoje atrasou O sol estava muito firme Mas ainda assim nós saímos Então você Seja paciente Tá bom? Deus abençoe você Eu te espero Lá no Instagram Eu não consigo responder Ninguém aqui Ok? No Facebook Só lá no Instagram Então siga no Instagram E se você não tem Instagram Abra o Instagram Arroba Israel Oficial com dois F's Pra quem é de Bastos Está nos acompanhando E nós não chegamos no seu bairro Nós voltaremos aqui Pra fazer o teu bairro Tá? Por conta do horário A gente faz aqui Eu canto aquilo Que o céu manda E falo aquilo que o céu Manda fazer As ruas que passamos É o céu quem determina Então E quem não concordar Com o que ele faz Vai reclamar com ele E quem não concordar E quem não concordar E quem não concordar E quem não concordar